E aí, galera! Beleza? Começamos mais uma gameplay. Vamos continuar aqui a nossa campanha Duty Eternal. Intervenção recomendada antes de que o caixa seja irrelevável. Tudo para fazer essa missão mais fácil porque eu não quero tomar uma surra não, essa é uma missão de dificuldade extrema, só que como a gente sabe nesse jogo, não é porque tá escrito que é extremo, que é extremo, vai depender do nível de dificuldade que você botou na campanha. Você fez uma campanha com a dificuldade mediana, normal, não vai ser tão ruim assim a missão. E no nosso caso, a gente tá jogando na dificuldade normal, porque as missões dessa DLC, elas são extremamente escrotas, né? Eu podia ter farmado um pouco antes de começar a DLC, mas eu não fiquei com vontade, não, galera. Vamos vir aqui? Vamos trigar esses inimigos? Aê! Vai pra beiradinha, vai! Perfeito! Os inimigos não são muito inteligentes, eles vão pra beiradinha ali, ó. A gente faz isso aqui, ó. A gente vem aqui com o nosso personagem. E joga todo mundo daqui. Não tem nem o que pensar mais. Um deles não vai cair, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que um deles não vai cair. Vamos lá. Eu acho que um deles vai lá pra cima, mas vamos lá. Foi lá pra cima, o desgraçado. Ah, eu tenho ponto ainda, galera. Vamos fazer o seguinte. Cadê meu... Meu personagem aqui. O teleporte dele tá indo longe a beça. Eu não quero morrer. É... Morrer. Eu não quero trigar a patrulha que tá ali no meio. Conseguimos chegar. Ih, vai tomar... Vai tomar a surra esse cara aqui. Vai morrer. Morreu. Penetrar armadura. Atordoamento. Pronto, atordoamos ele. Vamos executar ele logo. Aê! Tem uma coisa sobre esse jogo que eu gosto muito, galera. Quem jogou o jogo na dificuldade... É... No hard, como eu zerei da primeira vez. É muito difícil atordoar um inimigo na última dificuldade quanto é aqui. No normal. No normal você atordou o inimigo fácil, fácil. Na última dificuldade, tu não consegue atordoar os caras. Então é uma mecânica... Que você não consegue usar. Isso acontece. Você tá na última dificuldade, você não consegue atordoar os inimigos. Se eu explodir aquilo ali, não dá pra explodir, não. Vai tomar tirão, mano. A câmera zoou a gente, tirou. Vai ter patrulha ali em cima, provavelmente. Eu queria bater nesse maluco aqui, mas... Pera aí, vamos lá. Estamos prontos. Tem, doutor. Tem, doutor. O doutor chegou. Ahn... Mata. Não tira, doutor. O inimigo está amarrado. Pronto, acabou. Primeiro combate. Preto eliminado. Easy. Só gastamos um teleportezinho só. Ahnão, irmãos. Ah, não. Beleza. Nós estamos descobridos. Beleza, tringamos uma patrulha ali. Só vão ter esses inimigos aqui na missão? Olha a impressão minha, galera. Acho que só vai ter isso aqui. Deixa eu olhar aqui quem tem aqui. Esse aqui é o da metralhadora. Esse aqui é o do spray. Esse aqui é o da metralhadora. Esse daqui é... Não está dando pra ver porque a arma dele é metralhadora. Tá. É tudo metralhadora mesmo? Só tem um spray? Tem um problema aqui. É... É, só tem um spray. Esses inimigos são um problema, galera. Eu odeio eles. Eu tenho uma raiva muito, assim... Pessoal desses inimigos aqui. Ahn... Vamos fazer um... Uma defesa aqui. Aqui. Vamos vir pra cá com o nosso personagem com a metralhadora? A gente não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos vir pra cá. Vim pra cá, pra trás. Não tem o que fazer aqui. Eu posso até atirar ali. A intenção não foi trigar esses inimigos, sinceramente. A intenção era... Era manter o personagem safe. Vamos usar uma armadura aqui. O nosso personagem. E ficar vivão aqui. Vamos vir pra cá. Eles podem atirar na gente, galera. É muito provável que eles vão fazer isso, inclusive. Ali não vai jogar ninguém pro chão. Tá. Eu não vou ficar aqui que eles podem dar um tiro na gente e ferrar a gente. Isso é um problema. Vamos vir pra cá. Pronto. Pronto. Vamos flanquear eles. Que aí a gente pode derrubar eles. É o que eu tô pretendendo fazer aqui. Vamos atirar naquele ali e arrancar a armadura. E ficar mais fácil atordoar ele no próximo turno também. Que aí a gente dá dois tiros e ele fica atordoado. Vamos passar. Vem, maluco. O do spray vai explodir alguma coisa. Quer ver? Se ele explodir, ele se... Nossa. Nem se... Filho da mãe, cara. Eu odeio esse inimigo, cara. É o pior. Beleza. Overwatch. Eu estou aqui para atirar. O que nós fazemos, cara? Dá para atirar. Eu amo isso. Não dá para atirar aqui. Olha só. Se eu andar, eu vou tomar tiro. Eu vou tomar dano do negócio que está aqui no chão também. Seguinte. Eu amo isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos dar dano em área. Pronto. Dragon Ball Z, mano. Vamos atirar aqui. Vale a pena? Não vale a pena. Quem é que tem granada? Vale a pena atirar ali, não. Vale a pena jogar uma granada aqui, ó. Sim, senhor. Vamos explodir. Eu acho que não vai explodir o negócio de munição ali. Tem uma pequena chance. Explodir o negócio de munição. O dano que a gente deu não matou. Para vocês verem o quão forte são esses inimigos aqui, né? Eita, tem uma patrulha bem ali no objetivo. Morreu. Morreu. Meu blade é seu. Rapaz. Se eu atirar aqui, eu morro. Acho que eu tirei o seu Overwatch. Não tirei? Tirei. Mas se eu andar, eu apanho. Então eu vou atirar. Peraí, peraí. Se eu andar, eu apanho. O que se eu atirar no cara ali? Ah, desgraçado. Ele andou, mano. Meu personagem andou para atirar, mano. Eu posso andar com o meu paladino aqui e depois tirar o debuff dele com o meu médium. Não tem problema, não. Paladino não, né? Com o meu Justicar. Finalizo o inimigo. Pronto. Agora eu posso vir aqui. Ah, quanto tempo dura o Empestiar dele? Quantos turnos? Três turnos levando doido de dano. Cara, não quero. Qual é a sua vontade? Ah, não quero. Tudo bem que... Não vale a pena. Cachar a caveira, mas eu prefiro limpar o debuff do que ficar perdendo vida. E eu quero ser rápido nessa missão aqui. Não quero demorar, não. Sim. Deixe a patrulha continuar. Deslheça-me. Será que vai trigar? Será que vai trigar? Será que vai trigar? Será que vai trigar? Não. Não intrigou nada. Esse cara aqui está machucadinho. Ele está com o Interrupt. Então as habilidades automáticas dele não vão trigar. Vamos mover você para cá. Deslheça-me. Meu caro. Ah, droga. Só tem gordinho, galera. Os gordinhos são o Imperador falsa. Só tem gordinho. Agora que eu releguei essa missão aqui, só tem... Só tem os... O Archeotech é exploitado para incubar o Tecnofage. Ele deve ser recuperado do inimigo e cleansado no nome do Tecno-Messiah. Ok, eu preciso recuperar a Tecno-Arqueologia. Ah, no vídeo passado eu não expliquei direito o que faz a Tecno-Arqueologia, né? A Tecno-Arqueologia, galera, ela serve para dar upgrade nos itens do nosso Tecno-Marine. Aquele soldado lá que tem um soldadinho que atira junto. É, eu dou upgrade nos itens dele. Sim, comandante. Ela é muito importante nessa DLC aqui. Ahn, posso ir para cima? Posso. Eles têm muita armadura? Tem. Olha isso, a mutação do cara. Mais dois de armadura. É um tanque de guerra essa merda aqui. Ahn, deixa eu vir para cá. Como você vai. Eu vou ter que atacar por esse lado aqui. Escolha eu não tenho, não. Não tenho muita escolha aqui não, galera. Não, o jogo... O jogo me trollou. Dá para atirar ali? Não dá. Eu vou preferir ficar aqui escondido, mano. Na moral. Deixa eu vir para cá, com o médico. Unleash me. Carai. Vamos vir para cá. Eu quero que eles venham para cima de mim, mas eu estou com medo de apanhar, cara. Estou com medo do cara do jatinho de... De veneno ali. Olha ele. Olha ele. Olha o gordo. Olha o inonho. Olha o inonho. Ok, estamos vindo. Errou o tiro, beleza. Meu will is unbreakable. Ok, a gente vai ter que trigar a proliferação. Vamos ter que trigar o contador aqui em cima. Não vai rolar... Não vai rolar lutar contra ele sem trigar, não. Beleza. Eu vou matar um deles. O que é o seu will? Já vai trigar mesmo, então a gente usa a carga da distorção. Toma. Pulpa o aliado. Vem para cá. Metralha aqui. Tira a armadura do maluco já. Sem armadura, ele é mais fraco. Vem para cá com o médico. Doctor. Eu vou perder vida se eu atirar. Médico. Ih, vou perder vida sim, ó. Tá vermelhona ali. Tá, peraí. Sim, comandante. Vamos lá. Deixei na merda, não deixei? Eu estou aqui para servir. Vamos ativar o... Nossa, mano, não vai matar. Sacanagem, hein, médico. Tá, vamos lá. Storm. Pusou uma carga aqui e pronto. Finalizamos. Nós somos o Hammer. Nós somos o Hammer. Oh, deu crítico. A tordoa... Vamos penetrar a armadura. Vamos penetrar a armadura, vai. Porque ele perde mais vida. Pronto. Gritou de novo. Hum, penetra a armadura. Vamos lá. Morreu. Com o bônus de dano insano. Hum, dá pra vir aqui pra cima também e atirar nesse outro desgraçado aqui. Não, é uma boa ideia. Estou prontado. Cadê o... O nosso... Juninho da minigun. O Juninho da minigun veio aqui. Meus irmãos. Ir, metralha o gordinho. Fiquei o meu rato. O gordinho do lança-perfume. Hum... Não vai matar. Nossa Senhora, Juninho da minigun. Ele dá muito dano, mas não matou o cara que eu queria. Hum... Poderia atirar naquele verme ali, mas não vai matar, não. Os irmãos. Ah, dá pra matar sim. Pera aí. O que é a sua vontade? Não, pera aí. Vamos dar mercúrio. Pro... Pro cara aqui. Pronto. Vamos em cima do Juninho da minigun ali. Do... Do gordinho do aerosol. Afirmativo. Vamos em cima do gordinho ali. Bocas são as nossas armas. O inimigo está subindo. Hum... Vamos vim pra cá. Pronto. Deu tudo certo, mano. Tomara que não abra nenhum portal, mano. Tomara que não abra nenhum portal. Alguns inimigos ganharam mutação. Ok. 50% de resistência, tá bom. Dá pra peitar. Vamos vim aqui, vamos purificar isso aqui. Com mim, meu irmão. Aqui é o item da missão. Pronto. Tecno... Arqueotecnologia recarrega... Arqueotecnologia recarrega... Recuperada. Hum... Vou vir aqui... Bater no desgraçado. E agora é só a gente finalizar a missão, galera. O que é a sua will? O Juninho da minigun... Juninho da minigun não pode fazer muita coisa aqui não, Juninho da minigun. Deixa eu ver. Ou não. Vou atirar nele normal. Esse aqui vai cair! A gente atira. E ele vai andar no próximo turno, ele vai ficar atordoado. Porra, Titan! Se ele andar no próximo turno e tomar uma martelada, ele fica atordoado. Então é melhor eu nem atirar nele. É só eu aguardar. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Ou ele vai dar uma facada no nosso personagem pra poder andar. Ele costuma fazer isso. Ele vai dar uma facada no personagem pra andar. Deu uma facada. Desgraçado. Tudo isso pra poder andar, mano. Correu pra longe! Porra, gordinho. Faz isso não. Beleza. Vamos atrás dele, Aeolantus. E a gente vai atordoar, ele vai matar, ele vai acabar. Ae, atordoamos, desgraçado. Executivo. Correu, acabou. Você gosta de carne moída? Carne moída, galera. Agora a gente tem que ir pro final ali, que é lá longe. Meu Deus do céu! Vambora. Agora é só ir reto por aqui, acredito eu. Eu me lembro um pouquinho desse mapa, hein. Esse mapa é... É melhor vir pelo canto. Pelo meio não tem caminho. Estão preparados. Pelo menos tem personagem que não consegue ir pelo meio. Com mim, meus irmãos. Enfimados perto, armas prontas prontas. Até as patrulhas estão no canto. Tão ruim que é esse mapa aqui. Seus ordens. Vamos, vamos, vamos se esconder aqui. Sim, senhor. No meio. Boa, não intrigou absolutamente a cara. Descone tudo. Pronto, deu tudo certo. Agora o Jushikar vai ficar ali na ponte e vai trigar os inimigos. Sim, senhor. Não. Ah, tudo bem. Nós estamos descobridos. Tudo bem. Pensei que eu fosse... Pensei que eu fosse trigar com o Jushikar, mas... Unleash me. Que problema não. Vamos usar armadura. Na real, peraí. Dá pra usar Honor the Chapter? Storm. Acho que dá pra usar Honor the Chapter. E ir pra cima de todo mundo aqui. Um. Dois. Três. Nossa, dá pra fazer igual o Kakashi, galera. Quer ver, ó? Ó. Shidori. Dois. Três. Ah, não vai no último. Não vai. Vai no daqui. Não vai no daqui. Será que dá pra fazer, mano? Igual o Kakashi? Dá um Shidori aqui e matar todo mundo? Deixa eu testar de novo aqui. Pegar um range melhor. Um. Não dá. Já... O teleporte, ele já dá... Dois. Três. O melhor é eu matar só três mesmo e voltar. Ou não vai rolar. Deixa eu botar o TP aqui. Vamos fazer o seguinte. Tem que ver se não vai dar merda na patrulha, né? Pode ser que tenha inimigo aqui. Vamos primeiro pegar outros personagens. Caso médico. Eu estou com você. Vem aqui com o nosso médico. Quando eu pegar a Biomancia, quem não está ligado, Biomancia, que é uma habilidade que o médico tem, eu vou estar muito melhor pra poder matar esses inimigos aqui. Que aí eu vou buffar o meu personagem e ele vai só passar espada em todo mundo. Deixa eu ver quem o boneco aqui mata e quem ele não mata. Minha espada é sua. Se eu vim aqui primeiro nesse aqui, depois nesse aqui, morre dois. Aí eu venho aqui e não tem como mais ir em ninguém. Se eu vier atrás aqui deles. E aqui. Quanto mais longe, mais difícil de matar alguém. Então vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos vir primeiro com o nosso... Nosso expurgador aqui. Pô, dá pra atirar daqui, mano. GG. Maravilha, maravilha, maravilha. Dá pra andar e dar mais um tiro. Ou não? Não, não dá. Não dá pra acertar ninguém. Aqui em cima também não dá pra acertar ninguém. Dá pra arrancar a armadura do desgraçado. Vamos fazer isso. Não, peraí. Ele já tá sem armadura. Não dá, não. É, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, então. Eu vou vir aqui e eu vou... bater nesse cara aqui com o meu médico. Vou ajudar no dano. Pronto, arranquei a armadura do desgraçado. Vamos vir bem aqui. No meio. Dano, 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 dano e dano. É isso. Não vou usar a carga da distorção, não precisa. Droga, eu deveria ter usado. Eu deveria ter usado a carga da distorção pra matar pelo menos o de baixo ali. Estou preparado. Tá, vamos vir até aqui. Vamos usar Honor the Chapter no personagem. Beleza. Acho que eu não preciso não buffar, não. Só dar os dois de PA pra ele e tá tudo bem. Preciso usar mais nada além disso, não. Eu estou com você. Vão vir pra cá com você. E você só bate, meu amigo. Vê eles cair, irmãos. Mata aqui. Eu sou a Vengeance. Pronto. Matamos dois, cara. Matamos tudo, tá bom. Tudo vai ser feito. Fechei. Easy. Jonas. Não sobrou patrulha. Agora vamos subir. Vamos vir reto pelo canto aqui. Se eu puder evitar combate, agora eu vou evitar, galera. Gastei bastante recurso nessa luta aqui. Gastei bastante coisa aqui. Vamos simplesmente subir reto aqui. Storm. Com eu, meus irmãos. Com eu, meus irmãos. Com eu, meus irmãos. Caramba No próximo... Caramba Eu tô com menos um de munição Que droga No próximo combate eu não vou ter munição E eu também tô sem ponto pra fazer Um chefão com o meu Justicar Não tem ponto Pra gente fazer o último chef não Olha que droga Ai caramba Tá, dá pra enfrentar o último chef por aqui, galera Será que a gente vai ter problema E ir pra lá enfrentar o último chef? Vamos ver Normalmente tem uma patrulha junto do chef Normalmente junto do chefão Tem inimigos esperando a gente Vamos ver Os inimigos estão perto É, tem inimigo dele Vamos trigar eles e vão correr É o que a gente faz Triga os inimigos Vai ali na frente Os inimigos estão aqui Prontos para os inimigos Sigamos, cara Tem a flor gigante ali Vai vir portal É isso, galera Não tem o que fazer, não Olha a quantidade de inimigo, mano É insano, galera Imagina se eu estivesse jogando na penúltima dificuldade do jogo Eu vou matar um Dá pra matar? Não dá pra matar esse cara aqui, mano Sério? Que eu não tenho range? Beleza Eu vou vir pra cá Isso vai ser feito Vamos vir pra esse lado aqui que vai ter munição aqui perto Dá pra lidar com os inimigos É... Sem precisar se preocupar com bagunça, né? E ter que correr e essas coisas Vamos correr pra cá Fazer a nossa defesa aqui O que é a sua vontade? Com eu, meu irmão Vamos ficar longe daquele portal ali Que é a melhor coisa que a gente faz Não tem o que fazer, não, galera Vamos deixar o nosso interceptor de bait Pra ele atrair os inimigos A gente explode o negócio de munição ali A gente explode o negócio de munição ali Não tem o que fazer aqui, a gente vai ficar entupido de debuff Olha só que insano Minha blanda é sua Vamos explodir aqui Vamos explodir aqui Vai morrer quase todo mundo aqui Beleza Funcionou a estratégia, hein? Rapaz Ahn Mate aqui Caramba Agora falta matar esse merda aqui Olha só Olha quanto de armadura o desgraçado tem Não tem o cara não cai, não Ahn Deixa eu Vou vir pra cá Pra conseguir dar o máximo de dano no comédia ali Vai lá, médico Como você Come on Boa Agora é o seguinte Juninho da minigun O Juninho da minigun e o nosso personagem Já espera Já tem que esperar a companhia aqui Unleche-me Foda que ali tem dois inimigos fortões, né? Aí é foda, hein, galera Tá, vamos só passar o turno Não tenho o que fazer, não Esse aí vai terminar o ritual Terminando o ritual vai... Ele vai fazer mais um debuff na gente, quer ver? 100% A gente vai tomar mais uma aflição Filho da mãe Beleza Ah, eles estão se juntando Melhor ainda É melhor quando os inimigos se juntam Fica mais fácil pra gente Dois gordões Aí é foda Puta merda Outro portal A gente vai ter que avançar, galera A gente vai ter que lutar na frente Vamos ter que avançar Eu posso dar duas marteladas aqui O Juninho da minigun consegue matar Porra, Juninho Não matou ninguém Porra, Juninho Porra, Juninho Tá, vem aqui Mata com o martelo Acabou, derrubou o cara Outra força O cara caiu, mano Muito engraçado O bonequinho caindo Aqui não acerta ninguém O Juninho da minigun Então, Juninho da minigun Você vai ter que fazer alguma coisa pra mim Os ordens Dá pra matar o gordo Agora a gente recarrega E mata esse gordão aqui Os gordões a gente dá conta Ele morre igual uma espinha, né Caramba Aquele gordão ali Não sei se dá conta Ele vai andar pra cima da gente A gente vai apanhar Eu não tenho como critar nele Minhas espadas são ruins Se minhas espadas fossem melhores Eu dava um crítico nele Acho que eu vou atirar daqui, mano Minha arma é ruim, galera A arma do interceptor é ruim Ele não atira O interceptor é melee Então a arma dele de longe Não é boa, não Pronto Vamos dar uns tiros no cara aqui Ele vai chegar miado Em cima da gente Vamos vir aqui O que que acontece Se atirar nessa munição aqui Não vai pegar no cara Isso é sacanagem Devia pegar no cara ali Vamos usar o reload aqui E vamos Avançar depois Porque agora não tem como avançar Dois gordinhos Menos mal Podia ser Podia ser zumbi O zumbi O gordão ia reviver todo mundo Ainda bem que são dois gordinhos E eles só ficam de longe Eles não tem range pra acertar a gente Opa Tinha range Sacanagem, hein Sacanagem, galera Vai lá Bloqueou meu martelo É um safado ele, né Aflição resistida Se ferrou, otário Eu vou matar todo mundo Não, não bate, não Não Nossa senhora Meu médico Caralho Meu médico Meu médico tá com a vida na merda Eu estou aqui para servir Cara, e agora? O que eu faço? Se eu andar eu apanho Ih, galera Sim, comandor Sim, comandor Não tem escolha não Eu vou ter que dar um passo Eu vou fazer o seguinte Eu vou me curar E vou usar o aegide Eu vou usar a cura A aegide E vou dar uns passos pra cá Ou eu bato? O que que dá mais dano? A explosão Quanta chance de crítico eu tenho? Ele é vulnerável a crítico 25% de chance de crítico Será, galera? Ele não vai tomar Ele não vai tomar crítico Eu quero, eu quero livrar A explosão dá quanto de dano? Espera A explosão dá dano Ou causa peste Nos meus personagens Eu vou bater, galera Eu vou... Puta merda Ei, jogo Tá bom Eu vou atirar nele Não tem escolha Tomara que ela cause apenas peste Causou só peste Beleza O que é ruim Mas como causou em um personagem só Não tem problema Vamos vir pra cima Não apanhar aqui vai ser difícil, tá? Vai ser difícil não tomar porrada Desses inimigos aqui Eu quero dar dois tiros Se eu vier pra cá Eu dou dois tiros Se eu vier pra cá Não dou nenhum Nossa, que sacanagem Jogo Tá me trolando Jogo Troll Unleash me Precisa Troll Game Bater eu não consigo Porque o cara Tá castando magia aqui É um feiticeiro Eu posso dar dois tiros No desgraçado É melhor deixar ele castar Acredito eu Porque derrubar ele Eu não vou conseguir Beleza Atiramos nesse aqui Agora Vamos vir aqui A gente tem que matar ele Galera Ah, não dá pra matar Mano Caramba Caramba, cara Tá de sacanagem Um de vida, cara Um de vida é estrodo Não é possível Olha os gordinhos Beleza Beleza Ainda bem que eu usei o Aegid Eu vou perder vida com o debuff Mas eu consigo Segurar uns tiros aqui Correu Correu Ok, ok Vamos ver o debuff Vamos ver o debuff que a gente vai tomar agora Ah meu Deus do céu Áreas que desabilitam armas de longo alcance Esse jogo tá zoando com a nossa cara Esse jogo não gosta da gente Vamos atirar naquele cara ali Vamos matar ele Beleza A gente não encerrou o ritual Vamos recarregar Esse debuff de menos munição ferrou com a gente Tudo ferrou com a gente nesse jogo aqui Bate no desgraçado Pronto, acabou Vamos usar a mão de martelo Não, peraí Tem que matar aquele maluco ali Tem umas plantinhas ali Que vão ficar cuspindo coisa na gente, galera Eu não quero ir pra lá É, tem uns bichos ali escrotos Que vão cuspir na gente Vamos executar o inimigo Aí todo mundo ganha ponto Aí eu corro daqui com o médico Pronto Merra no meio Acabou Tá, só tem uma plantona Que é o chefe Eu pensei que fosse ter mais de uma planta Eu me enganei Vamos se curar aqui Ou a gente espera Eu vou tomar mais quanto de dano Eu vou tomar mais um de dano no próximo Próximo Eu não sei se eu vou tomar tiro dessa planta aqui Nossa, esse jogo é muito troll, galera Vamos ir pra cá Eu não sei se eu vou tomar tiro dessa planta Eu não sei o range dela Faz um tempão que eu não jogo De 2 a 14 de distância, né É, ela definitivamente consegue acertar a gente Se a gente ficar por aqui onde tá o mouse aqui Mas fora isso, não consegue, não Estou pronto Vou dar um dano nele Pronto, joguei pra trás ainda Se ferrou, mano Maluco, você se ferrou, maluco Recarrega Se ferrou, maluco Vai tomar duas porradas do martelete Toma Morreu Morto Estamos safe Estamos safe É só ignorar os buchos que vão vir por ali atrás agora Eles não vão conseguir atirar na gente Porque eles estão muito longe Caramba, conseguimos, hein Porra, estamos safe Vamos vir até aqui agora Vamos jogar o nosso O nosso personagem aqui O nosso espadachim Pra ele matar a planta Em um instante Caramba, que foda, galera Han Vamos topar nossa vida aqui Vamos topar nossa vida aqui Pra não voltar pra nave todo fudido Tem isso também nesse jogo aqui Qual lugar que a gente pode ir que a gente atira aqui Nenhum Droga Ah, tem que acabar agora Não dá pra demorar muito tempo Minha arma é sua Não tem nem como chegar lá Não tem nem como chegar lá Ou acaba nesse turno Ou a gente tá ferrado Olha isso, cara Olha isso, cara Não chega, galera Holy shit, man Tá, vem pra cá Tá, vamos lá Honor the chapter Carga da distorção Não tem Vai lá, maluco Eu não tenho nenhum Nenhum estratagema, né Então é isso Crítico Vamos lá de novo Nossa, não grita, mano Crita Gritou Vai, morreu Morreu Morreu, galera Caramba Nem atirou Eu sou a Vengença Aê Voltamos pra nossa navezinha Aqui tem uma parada que dá mais 10% de crítico com o ataque corpo a corpo Isso é bom, galera Esse pergaminho Eu vou pegar ele Pra gente usar no nosso No nosso interceptor Talvez seja melhor do que o O item que a gente tá usando Ó, nosso expurgador pegou o nível Vamos ver aqui Tem chance de recarregar A destruição psíquica tem uma área maior Ganha mais dano A mais munição seria bom, galera A mais munição não precisa, não Vamos pegar aumento de dano da destruição psíquica Pronto Caralho, mano Juninho da minigun tá ficando forte, hein Beleza Vamos ver o recurso Eu vou restaurar a nossa Archeoteca Até que você esteja pronto Para fazer um intercâmbio Com o Adeptus Mechanicus Olha que legal É com esse Archeotec Que a gente ganha aí Com o nosso Tecnomanino Nossa, que bug Deu um bug Olha isso, mano Tá dando um bug de som ali Bom, seguinte Vamos ver outro personagem Nossa, tá bugado, galera Sinto muito No próximo vídeo a gente usa Essa Archeotecnologia Ela serve para trocar de itens No caso o nosso Tecnomarine Começa com os itens A gente pode trocar usando essa Archeotec Trocar por uma arma nova Por uma armadura nova Por um bichinho Um carinha novo Que fica seguindo ele E eu vou encerrar por aqui Meus nobres cavaleiros Obrigado por quem assistiu Quem não assistiu Vai a merda E esse foi mais um vídeo De Warhammer 40k Chaos Gate Diamond Hunters Eu vou dar continuidade ao jogo Em algumas coisas em off Outras coisas a gente vai fazer Naturalmente pela história mesmo Tipo a pesquisa da semente Que é da história E algumas outras coisas E é isso, galera Muito obrigado a todos E falou